Espírito Santo de Deus Pedimos da presença E que nos guie no caminho E é difícil de andar E necessitamos da Tua presença E derrama Teu poder Eu quero Te sentir, quero Te adorar Quero Te louvar e Te enganecer Eu quero estar de frente do Teu altar E permanecer junto ao meu Deus E muitos caminhos já tracei Ao lado do meu Deus E muitas batalhas já travei E a vitória eu alcancei Eu quero Te sentir, quero Te adorar Quero Te louvar e Te enganecer Eu quero estar de frente do Teu altar E permanecer junto ao meu Deus Aleluia, Senhor Jesus Eu quero Te sentir, quero Te adorar Quero Te louvar e Te enganecer Ó Senhor Jesus Eu quero estar de frente do Teu altar E permanecer junto ao meu Deus Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Jesus